Começo por vos agradecer a todos os que já estão aqui connosco e obrigado por participarem neste webinar, feliz dia mais uma vez e espero que todos consigam recolher insights úteis para o vosso dia-a-dia profissional mas também pessoal, tenho a certeza que sim Antes de começar gostava de informar que estamos a gravar este webinar e que iremos enviar a gravação também até dia 22, mais tardar Eu estou aqui a falar, ainda não me apresentei Eu sou a Rita Vicente e sou responsável pelo marketing digital da Scopo e no âmbito do Dia da Mulher nós decidimos organizar este evento para celebrar o papel das mulheres na agilidade Desde 2013, a Scopo é uma aliada para todos aqueles que procuram uma cultura de trabalho mais ágil e neste momento distingue-nos a grande diversidade de formações Para além de formações, também apoiamos os nossos clientes na sua transformação ágil através da nossa estratégia de coaching adaptada às necessidades individuais de cada equipa e cada organização para que estas consigam atingir com maior eficácia e rapidez os seus objetivos através da aplicação dos nossos conhecimentos Este webinar será repartido em 4 apresentações de 15 minutos e aproveito desde já para agradecer a todas as nossas oradoras que aceitaram o desafio de estar aqui connosco Terminadas as apresentações, teremos 15 minutinhos no fim para perguntas e respostas Para quem não sabe, a Simona, a Carmen e a Alina são formadoras na Scopo E a Rita é a nossa super sumo dos recursos humanos na Duetlina que é uma empresa a nossa cliente e que aceita o desafio de nos trazer até aqui o seu testemunho, um testemunho real daqueles que considera serem os desafios na gestão de pessoas numa empresa tecnológica com um processo ágil na entrega de projetos A Simona vai falar sobre inovação Por isso eu pergunto à Simona se ela está pronta para começar Olá, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite desde já Vou falar um pouquinho para vocês de inovação e como que eu aplico isso aqui no meu dia a dia também Eu trabalho na Bolsa de Valores do Brasil, é a B3 aqui no Brasil e sou superintendente da transformação ágil da parte de transformação ágil e digital nos últimos três anos Então, agilidade, inovação, tirar uma empresa centenária do status quo, de como ela é vista tradicionalmente por todos é um desafio gigante Só de você modernizar a imagem de uma empresa já é um desafio gigante Trazer agilidade e inovação para dentro desse cenário é muito maior Então, é um trabalho que não se faz sozinho Não é um trabalho de um departamento, de uma vertical dentro de uma companhia de uma organização É um trabalho que exige multidisciplinaridade A agilidade vem para a gente trazer as novas maneiras de trabalhar e deixar a empresa mais flexível E essa flexibilidade vem sendo cobrada da gente por conta de a gente se adaptar à nossa realidade de mercado Então, o mundo, na década de 2000, entra num turn point num ponto de inflexão onde nós entendemos que as empresas mergulham na era digital às vezes as riquezas não vêm mais da maneira tradicional ou não só da maneira tradicional de bens sólidos A gente sai da revolução industrial que já é a saída da revolução da indústria do óleo dos maquinários de alta combustão e combustível Entra na revolução industrial onde a gente consome bens produzidos em massa em grandes volumes para entrar a partir da década de 2000 na era digital Então, a era digital está nos impulsionando a mudar os nossos hábitos A gente tem tecnologia disponível que facilita nosso dia a dia e nossos processos Para isso, a gente precisou ligar uma chavinha no nosso cérebro de inovar de entender quem que está na nossa frente pedindo novos produtos pedindo automação pedindo novas experiências como a gente tem dito comumente e como que essas novas experiências geram negócio As empresas querem negócio Só que o que isso tem nos feito também? Tem nos feito pensar enquanto seres humanos multidisciplinares A gente atua em várias frentes Só que seres humanos disciplinares passa pelo ponto de a gente trazer diversidade de pensamento Então, quando a gente tem um grupo de gênero um grupo de identidade social um grupo de faixa etária um grupo racial igual, homogêneo a gente tende a ter mesmo os mesmos gatilhos de pensamento as mesmas formas de desenvolvimento de comportamentos que geram as mesmas maneiras de interagir com produtos e serviços Então, o nosso olhar fica afunilado fica restrito E a gente está nesse gap de ausência de diversidade e, por consequência de ausência de multidisciplinaridade há séculos A gente vem vivendo isso há séculos E isso está retratado aqui um pouquinho nesse desenho aí que está na tela como esses gaps que a gente vem sofrendo há séculos feito por uma análise de uma pesquisa da consultoria Oliver Wein Então, nós temos normas culturais e sociais que nos puxam os nossos valores de confiança aspiração e escolha de carreira E aqui não é enquanto mulher enquanto raça enquanto homem é geral todos nós somos impulsionados na nossa trilha de confiança aspiração e escolha de carreira por essas normas sociais e culturais Aí, a gente entende qual que é o panorama de mercado de trabalho que a gente está inserido e quais são as melhores condições resgatamos resgatamos os nossos vieses inconscientes aquilo que a gente viu desde a infância como o que a gente coloca em prática mesmo sem querer está lá no nosso inconsciente então eu acredito que as mulheres são melhores nas áreas de humanas por exemplo trago junto somo ao ambiente que eu estou assistindo passo por um processo interno de avaliação e pelos processos externos então onde que tem as universidades onde tem os grupos técnicos onde estão as pessoas da minha família ou do grupo com o qual eu vivo e me coloco no mercado de trabalho enquanto mulher e isso gera ainda uma grande desigualdade de representividade no mercado de trabalho não só na liderança e a pandemia inclusive acentuou essa desigualdade as mulheres têm desigualdade representativa em vários níveis em vários cargos em várias indústrias então as mulheres são menos presentes na indústria de tecnologia as mulheres são menos presentes na indústria de pesquisa e inovação e ainda sofrem ali a desigualdade salarial então em indústrias que a gente tem melhores salários a gente também tem menos mulheres então a gente está desenvolvendo aí um senso de urgência quanto a esse fato e esse senso de urgência passa por a gente habilitar a inovação em todas essas indústrias e muitas pesquisas neurocientíficas sociais e econômicas nos dizem que essa desigualdade de representatividade de mulheres em todas essas indústrias elas geram perdas financeiras então os Estados Unidos tem uma matéria publicada que estima que em 2019 a perda financeira por ausência do grupo feminino por ausência de representatividade de gênero foi de 2,6 bilhões de dólares então o mercado poderia ter gerado muito mais a Europa tem outras pesquisas que nos dá resultados semelhantes não sei falar os valores mas são resultados semelhantes o Brasil perde em torno de 700 bilhões de reais em alguns mercados já mapeados bilhões de dólares não de reais o que equivale aí a quase 4 trilhões de euros mais ou menos tá então a gente precisa fazer um trabalho aqui de melhorar a presença feminina a mulher já traz dentro dos pilares de inovação que são investimento oportunidade e soft skills específicos a mulher já traz uma vantagem por vir há anos desenvolvendo alguns soft skills necessários pela inovação por exemplo resiliência então essas pesquisas neurocientíficas que eu citei elas indicam que as mulheres são mais resilientes então elas vêm passando por períodos históricos impulsionados lá desde aquele momento de normas sociais e culturais que torna elas mais adaptáveis e resilientes mas também as mulheres tendem a ter uma adaptação por conta de formação fisiológica existe uma carga hormonal no corpo feminino que impulsiona ela a partir de uma certa idade a viver se adaptando então ela tem esta carga fisiológica que interfere nos processos de ligações neurais de entendimento cerebral de forma pensamento a gente pensa diferente não pensa melhor nem pior é diferente e isso traz a multidisciplinaridade então a diversidade vai nos trazer maneiras olhares diferentes para tudo aquilo que a gente quiser desenvolver então se eu crio ambientes onde tem investimento se eu crio oportunidades para mulheres atuarem para raças diferentes atuarem para etereoginocidade me enrolei na palavra a gente está criando aqui a oportunidade também de alavanca econômica para o mundo a comissão europeia lança aqui em 2020 através de um de um guide de um guia de um tratado que eu posso deixar aqui no chat o nome para vocês onde eles dão diretivas de como a gente pode tratar essa diferença de gênero essa falta de representatividade na Europa toda então projetos estão sendo aceitos e um dos principais critérios de desempate dos projetos é serem projetos de origem feminina então se tiver dois excelentes projetos de pesquisa e inovação científica mas um deles a cientista for mulher ela tem ali um ponto para critério de desempate por que isso? porque a gente precisa criar esse ambiente de oportunidade para a gente superar esses gaps que a gente vem tendo e que no final impactam a economia do mundo a gente também vê por muitas pesquisas que as mulheres estão envolvidas em mais causas humanitárias e ambientais então elas trazem também vieses de experiência diferenciada para esse momento de ESG de Environment Sustainability Governance que o mundo está vivendo e aqui a gente também tem um grande caminho para a inovação trazer esse pensamento diferente de inovação vai nos proporcionar a entregar produtos de maneira diferente com o viés dessa consumidora que já olha com esse olhar humanitário ou de preocupação ambiental que é o que a gente tem visto no mundo que tem sido uma preocupação maior aqui do gênero feminino então habilitar a inovação é considerado sim um super poder feminino porque a gente tem soft skills skills fisiológicos momento histórico diante da conscientização dos nossos problemas ambientais mas também diante da conscientização do gap gigante que a gente tem pela ausência de diversidade de gênero e oportunidade de melhoria dessas consciências com o apoio masculino é isso que eu queria trazer para vocês estou à disposição para tirar dúvidas para vocês no final e posso deixar aqui depois um pouquinho o link dessas pesquisas dos guides e do que eu citei muito obrigada pessoal obrigada a nós Simona vamos então passar à próxima oradora que é a Carmen Almeida então bem-vindos todos o tema que me traz aqui hoje é o mentoring mentoring no feminino e eu gostava de começar por explicar um bocadinho o que é que é isto do mentoring e o que é que me fez a mim enquanto profissional também embarcar aqui nesta viagem do mentoring existe uma diferença entre o mentoring e o coaching já vos vou trazer aqui também esta diferença mas o mentoring é na realidade uma jornada de experiência é uma partilha e uma troca de conhecimentos e experiência entre um mentor e um mentee normalmente numa relação de mentoring o mentor é a pessoa que tem maior conhecimento mais experiência sobre um determinado tema relativamente ao mentir obviamente o que significa que é este conhecimento e é esta experiência acumulada que lhe vão permitir apoiar orientar o mentir também para que ou a mentir não é? estivemos aqui a falar no feminino para que esta profissional também consiga ter maior realização do seu trabalho ser capaz por exemplo de desenvolver novas competências ter a capacidade de fazer novas abordagens aquilo que pode ser o seu trabalho alargar horizontes relativamente também diferentes visões diferentes formas de abordar aquilo que são os desafios como que se vai deparando no seu dia a dia é uma forma também do próprio mentir desenvolver maior confiança e também ser capaz de tomar decisões mais adequadas pois acabam por ter aqui um grande impacto quer na sua vida profissional quer na sua vida pessoal uma das grandes vantagens do mentor também é precisamente pela sua experiência pelos seus contactos pode ser a ponte para poder também aqui ajudar trazer contatos de outros profissionais de outras entidades que de alguma forma podem ajudar a mentir naquilo que é o seu percurso como vos dizia há aqui uma diferença de conhecimento ou de experiências relativamente àquilo que é o desafio que o mentir tem o mentor é a pessoa que tem mais experiência ou é a pessoa que tem mais conhecimento porque nós encontramos por exemplo situações em que eu posso ser uma pessoa por exemplo já estou há muitos anos a trabalhar e não sou não tenho grande experiência em termos digitais e por exemplo eu posso ter um mentor que é um jovem que tem imenso conhecimento na área tecnológica e portanto pode ser meu mentor nesta parte da tecnologia portanto o mentor tem este conhecimento ou tem esta experiência em um determinado tema que em um momento da sua vida interessa ao mentir então para ajudar o mentir também a conseguir por um lado perceber o desafio que tem e por outro em conjunto cocriarem soluções o mentor tem que ter esta capacidade de fazer perguntas poderosas tem que ter a capacidade também às vezes de colocar o mentir fora daquilo que é a sua zona de conforto tem que ter uma genuína capacidade para escutar para empatizar para se colocar do lado do seu mentir e também para conseguir perceber melhor aquilo que é o desafio que o mentir tem no momento e muitas vezes ajudar o próprio mentir a encontrar aquilo que é o seu próprio objetivo muitas vezes não é claro para a pessoa que estamos a mentorar qual é que é o objetivo que tem pode ser um objetivo de carreira pode ser um objetivo muito específico no âmbito da sua atividade profissional pode até ser um objetivo em termos pessoais o que acontece nestas situações é que para que esta relação funcione entre o mentor e o mentir é muitas vezes necessário sermos capazes de colocar muitas perguntas que podem causar o tal desconforto mas que depois nos permitem melhor compreender o contexto melhor compreender o desafio e depois cocriar soluções criar caminhos partilhar experiências partilhar conhecimento existe uma diferença grande entre aquilo que é o coaching e aquilo que é o mentoring como vos dizia o mentoring é uma uma no mentoring por exemplo o mentor tem que ter experiência tem que ter conhecimentos superiores àqueles que o mente tem num determinado tema no coaching não é preciso que o coach tenha esta experiência ou este conhecimento tem sim que ser uma pessoa com uma grande capacidade para através das perguntas levar o seu coach a refletir sobre si próprio encontrar em si aquilo que é o seu objetivo e depois encontrar em si próprio aquilo que são as ferramentas para o seu próprio desenvolvimento portanto no fundo no coaching o coaching facilita este caminho de ir de um ponto A que é a situação atual onde o coach está até o ponto B que é no fundo o sítio ou lugar ou situação onde o nosso coach deseja estar no processo de mentoring nós fazemos as perguntas obviamente usamos perguntas mas apenas para entender o contexto depois vamos trazer conhecimento partilhar a nossa experiência situações que vivemos no passado o mentor não aponta um caminho não define não dá uma solução não é isso que se passa mas ajuda o mentir com a sua experiência a perceber as diferentes possibilidades ajuda-o obviamente a pensar quais poderão ser as melhores soluções aquilo que é o seu desafio e em conjunto podem cocriar aquilo que podem ser as melhores soluções eu diria que é uma excelente ferramenta para mulheres por exemplo ao início de carreira terem oportunidade de conversar com uma pessoa com mais experiência partilhar um pouco daquilo que é a sua a seu contexto atual onde é que gostaria de estar daqui a uns anos por exemplo ou daqui a uns meses ou o que seja que poderia ser também uma forma de olhar para aquilo que pode ser os desafios que quer para a sua vida mas também podemos estar a falar de mulheres que já têm uma grande experiência profissional e que na atualidade no momento atual estão a viver desafios pelos quais gostavam de ter uma visão diferente com quem gostavam de conversar com a pessoa que pode ajudar a pensar de uma forma um bocadinho diferente alargando os seus horizontes trazendo conhecimento e partilhando as experiências o mentoring é um espaço muito seguro tem regras muito claras daquilo que são a ética e a confidencialidade e portanto há um código de ética que é sempre apresentado no início de um processo de mentoring o que significa que para uma mulher que queira no início de carreira ou durante o seu processo de evolução partilhar aquilo que são as suas preocupações e aquilo que são obviamente os seus desafios é um entorno muito seguro existe também uma outra diferença em relação ao coaching e o mentoring por exemplo o coaching normalmente há um número de sessões que deverão acontecer para conseguirmos ter efeitos úteis para o coaching normalmente dizemos que são entre 6 a 12 sessões no caso do mentoring não há um limite depende daquilo que for o desafio depende daquilo que é o objetivo do mentoring da nossa mente uma uma reunião uma conversa uma conversa de mentoring demora normalmente uma hora uma hora e meia e dependendo daquilo que quisermos trabalhar podemos ter várias sessões ou apenas uma sessão minha experiência eu tenho vários formatos para trabalhar as questões do do mentoring agora o que é que me levou a ser mentora e porquê que de facto esta questão da experiência é importante para o mentoring então eu trabalho há mais de 25 anos como consultora na área de recursos humanos de mudança organizacional de processos de liderança gestão do desempenho do talento e trabalho em diferentes setores de atividade quer se veja a administração pública avanta seguros distribuição aviação profissão civil indústria farmacêutica diria que muitos setores de atividade eu acho que já dei formação mais de 7 mil pessoas ao longo da minha vida em diferentes contextos em diferentes situações e muitas vezes o que aconteceu após a formação foi nós termos por exemplo uma sessão ou duas sessões em que orientamos a nossa conversa para o mentoring a pessoa traz um desafio e em conjunto conseguimos abordá-lo e depois pensar e pensar soluções ao longo da minha carreira eu também já trabalhei em muitas empresas de consultoria e há coisa de 17 anos comecei a trabalhar como freelance com diferentes clientes comecei a trabalhar também o design thinking agora trabalho a questão da agilidade e a agilidade dos recursos humanos e portanto penso que são temas até novos diferentes que são muitas vezes os temas que eu abordo nas minhas sessões de métrica para além disso o que é que é importante que o mentor tenha para poder também ajudar a sua mente é importante esta capacidade de escuta a capacidade de se colocar no lugar do outro a capacidade de olhar para os problemas e pensar quais podem ser as causas para o problema e depois pensar quais podem ser as soluções e isso eu acho que é uma coisa que é importante para o mentor não é? o ser capaz de fazer acontecer e trazer às vezes esta visão 360 tanto daquilo que podem ser os negócios depois outra coisa que acho que é muito importante que o mentor traga também é a curiosidade é a capacidade de entender diferentes negócios diferentes contextos de vivenciar diferentes situações ao longo da sua carreira que agora numa situação e num processo de mentoring podem na realidade ser muito úteis uma das coisas que gostava a dizer que o processo que eu utilizo também é o processo de design thinking e o design thinking é não mais do que um modelo mental é uma forma de nós olharmos para as situações partindo sempre daquilo que são as necessidades das pessoas é um modelo que nos ajuda a resolver problemas complexos sempre com foco naquilo que são as necessidades e as expectativas das pessoas e quando estruturo um processo de mentoring eu parto também sempre deste princípio de analisarmos o problema de diferentes ângulos de nos colocarmos do lado de quem está com esta necessidade seja o nosso mentir seja por exemplo eu faço muita mentoria de recursos humanos também ajudarmos as mulheres na área dos recursos humanos a estruturarem aquilo que podem ser ter as melhores práticas de gestão de pessoas na sua organização e portanto olhamos para o problema em cocriação pensamos as soluções e depois encontramos aquilo que podem ser a fase de implementação eu acredito que todos nós podemos evoluir ao longo da nossa vida em diferentes fases seja no início seja quando já estamos com a nossa carreira ali em grande desenvolvimento e poder contar com um mentor uma pessoa em quem confiamos com quem nos sentimos em sintomia é seguramente um grande catalisador para o desenvolvimento por isso se tiverem a oportunidade é uma grande forma de crescer de evoluir e de partilhar a nossa experiência e muito obrigada muito obrigada por estarem desse lado e por ouvir se quiserem depois também fazer algumas perguntas tenho todo o gosto sim ainda não recebemos nenhuma questão quem quiser deixar as suas questões aqui há Carmen ou há Simone é só colocar o nome da oradora e a pergunta vamos então agora passar a Aline temos falado a transformação ágil uma visão de uma mulher e acredito que os insights são muito interessantes já tive a oportunidade de ver a sua apresentação e boa tarde a todos me chamo Aline Fonseca eu atuo com agilidade desde 2008 meu background é de 28 anos com tecnologia e eu tenho experiências em empresas de diversos segmentos e-commerce financeiro oligado varejo e saúde atualmente eu estou na BIP Consulting uma consultoria estratégica com clientes em ambientes complexos bem-vindo a todos primeiramente quero agradecer a Scopus pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês vamos falar um pouquinho sobre os desafios e oportunidades existem no cenário da transformação ágil para as mulheres agilistas vou citar alguns mas eu gostaria que vocês ficassem à vontade para ir comentando aí no chat para ser uma coisa bem interativa as percepções de vocês e o que mais vocês enxergam nesse universo um ponto que vale ressaltar é que ser agilista exige uma resiliência muito grande já foi falado ali pela Simone logo no começo que as mulheres são muito resilientes pois ainda existe muita resistência em várias empresas e ambientes são desafios naturais e que nós mulheres somos mais resistentes à dor à diversidade e a ter uma maior compreensão sobre o contexto das organizações e o contexto de mundo outro ponto que vale citar é que existe uma resistência velada ainda para mulheres na tecnologia então quando chegamos em um ambiente puramente técnico para falar de agilidade com engenheiros por exemplo precisamos não só provar que entendemos do universo tecnológico como também de agilidade e apesar de toda a compreensão que possuímos a gente ainda precisa se posicionar em alguns momentos o empoderamento e o posicionamento ele se faz necessário quando por algum momento não somos levadas no contexto a sério ou não temos toda a atenção necessária o agilista por si só ele é um líder situacional o grande desafio é este posicionamento em estruturas mais fechadas sabemos que isso acontece em muitos casos mas a gente precisa desse empoderamento como mulheres a mulher por si ela faz tudo muito perfeito então nos detalhes tudo muito bem organizado e estruturado muitas vezes em papéis de agilidade as mulheres são deixadas apenas para atividades como atas organizar materiais preparar documentação preparar material de treinamento então isso para mulheres apenas e muitas vezes excluídas da estratégia de discussões difíceis em debate que levam soluções embates mais duros isso não é regra mas em muitos casos isso pode acontecer agilidade não é lidar apenas com pessoas tem métricas resultados números planejamento visão e para algumas pessoas isso é visto como melhor desempenhado por homens eu discordo totalmente pode ser desempenhado por ambos ambos homens e mulheres são capazes de tudo eu acredito muito nisso então até colocaram aqui o dia que não tiver o dia de homem da mulher é que está tudo equalizado isso é fundamental então não é levantar uma bandeira ou outra somos todos agilistas eu queria que vocês deixassem aqui no comentário o que mais vocês enxergam como desafio na agilidade para as mulheres para a gente poder comentar depois e trazer isso para a discussão outro assunto que eu queria trazer hoje para vocês aqui é como a agilidade se identifica também com o universo feminino durante o início da crise ali do covid em 2020 houve um destaque no combate a doenças por países liderados por mulheres as trajetórias sociais dessas líderes ao longo de toda a história tornaram a conduta das lideranças diferentes de acordo com o índice de igualdade de gênero da WB em 2020 houve ali um destaque para empresas lideradas por uma CEL que tem mais mulheres em cargos de gerência quando trazemos isso para a realidade de mulheres na agilidade os desafios ainda são maiores assim como na sociedade não só na agilidade mas na sociedade também mas alguns skills femininos que foram trazidos também ali pela Simone podem potencializar o papel das mulheres na área podem ocorrer que algumas pessoas se perderem a se aprofundar somente em hard skills e não priorizarem necessidade de praticar o soft skills que é uma característica muito forte hoje nas mulheres a parte técnica ela é muito importante mas sem o foco no comportamental e na inteligência emocional não é possível se sentar uma carreira de agilidade e de destaque é muito importante a questão de soft skills e as mulheres que investem nas soft skills em ter resiliência flexibilidade de empatia criatividade escutativa conseguem desempenhar um trabalho muito grande agregador em qualquer cenário que estejam especialmente na agilidade eu pergunto para vocês qual o potencial que as mulheres podem atingir no cenário de agilidade eu sempre observo sempre que observo mulheres incríveis se sentindo inseguras não submetendo palestras para eventos da comunidade ágil não compartilhando conteúdos com toda a sua experiência ou não irem além com suas ideias por medo de não se sentirem boas o suficiente fico pensando que seria por causa dos estereótipos sociais que ainda infelizmente existem nas organizações e eu penso que para mudar isso a gente precisa começar a ocupar esses lugares privilegiados e empoderar outras mulheres a criarem coragem e a se mostrarem no mercado avançar com suas ideias e seus ideais assim a nossa representatividade será maior bom encerro aqui como expressão por mais mulheres na agilidade queria que vocês colocassem aqui seus comentários o que vocês acham importante fazer para ocuparmos mais lugares na agilidade na liderança uma boa tarde para todos obrigada Adalina foi um prazer tê-la aqui conosco e é um prazer trabalhar consigo também agora vou passar a palavra à Rita que a sua presença aqui é muito especial para nós uma vez que a Rita não é formadora mas é sim uma cliente e vai nos trazer um caso prático a sua perspectiva dentro de uma empresa a Rita também fez a transição ágil a do Itli fez a transição ágil connosco e por isso foi muito importante ter contar aqui com a presença da Rita hoje Ok antes de mais queria agradecer à SCOP esta oportunidade de participar neste webinar e agradecer às minhas colegas oradoras à Simona à Aline e à Carmen pelas apresentações que fizeram portanto eu estou aqui não só como oradora mas acho que também já aprendi já aprendi com a apresentação de qualquer uma delas as três deixem-me apresentar então o meu nome é Rita Cordeiro sou HR Manager na Duitlin o meu percurso nos recursos humanos é bastante clássico portanto eu formei-me em Psicologia comecei pela área do recrutamento depois acabei por me virar para uma área mais de desenvolvimento de pessoas e fui formadora comportamental durante alguns anos e depois ingressei numa empresa de telecomunicações onde estive durante 13 anos a trabalhar numa área comercial mas com funções de recursos humanos há mais ou menos quatro anos e meio de se di que estava preparada para o novo desafio e fui trabalhar para a Duitlin a Duitlin é uma empresa na área das tecnologias de informação que é especialista no desenvolvimento e entrega de aplicações web e mobile através da plataforma Local.Systems a um conjunto de clientes internacionais e que utiliza uma abordagem ágil baseada no Scrum na entrega destas soluções acima de tudo com quatro objetivos que é garantir uma maior visibilidade daquilo que se entrega uma maior adaptação para garantir um menor risco e um maior valor para o negócio quando eu me juntei à Duitlin a equipa era quase integralmente constituída pela equipa de delivery ou pela equipa de entrega sendo que quase todas as outras áreas que nós agora chamamos as áreas de shared services eram suportadas pela equipa de gestão que assegurava já com muito esforço tudo o que dizia respeito às obrigações legais, fiscais e financeiras da empresa e portanto apesar de nessa altura a Duitlin já ter três escritórios a empresa ainda tinha uma dimensão suficientemente pequena para se fazer uma gestão de proximidade o que de alguma forma compensava ou a falta de processos ou a dificuldade em gerir esses mesmos processos numa primeira fase a minha missão foi sobretudo aliviar a equipa de gestão e assegurar o desenho e a implementação de processos para suportar duas áreas críticas uma delas era uma delas era o recrutamento a atração de pessoas e a outra a integração e a formação nesta altura estas duas áreas de recrutamento e de integração eram especialmente relevantes porque estávamos a ter um crescimento muito grande no mercado da América do Norte e estávamos a entrar no novo mercado da Ásia Pacífico e só para vocês terem uma noção da amplitude deste crescimento o revenue da empresa entre 2017 que foi nessa altura e 2019 quase que triplicou depois de eu ter trabalhado mais do que uma década numa empresa muito mais tradicional e com uma elevada carga burocrática onde muitas vezes descobrir a pessoa certa para resolver um determinado problema era quase uma investigação policial era difícil conseguir arranjar a solução para os problemas que tínhamos a empresa parecia-me surpreendentemente simples e descomplicada ou seja por um lado todas as pessoas eram altamente colaborativas ou seja mesmo quando aparentemente o tema não lhes tocava diretamente as pessoas envolviam-se naturalmente e por outro lado tinham todos uma forte orientação para a solução e na altura eu lembro-me de pensar será que é isto o Agile ou o Agile Mindset é isto que é uma mentalidade ágil eu na altura e ainda hoje não sou de todos uma especialista em agilidade e para ser sincera tinha até alguma dificuldade a entender o conceito ou seja tinha dificuldade em perceber como é que quatro valores traduzidos em doze princípios e um número ilimitado de métodos se traduziam em práticas e mais dificuldade ainda tinha em perceber como é que eu poderia implementar a agilidade nos recursos humanos fazendo uma retrospectiva destes últimos quatro anos tenho a noção que nem sempre tive presente ou fiz um esforço consciente para ser ágil mas senti necessidade de contribuir e ajudar a organização através de processos focados nas pessoas e que os ajudavam a entregar valor a última coisa que eu queria era que os recursos humanos acabassem por se tornar o bottleneck e a área que em vez de ajudar as pessoas lhes dificultava lhes dificultava o trabalho portanto o que é que eu fiz numa fase inicial acima de tudo fui tentando perceber a linguagem linguagem essa que para mim era estranha as scrums as dailies os sprints portanto as retrospectivas de projeto portanto aos poucos fui tentando morbulhar neste tipo de linguagem e fui também ensaiando e experimentando alguns métodos e ferramentas ágeis na organização do meu próprio trabalho nos recursos humanos só mais recentemente é que comecei a fazer uma aproximação mais formal à agilidade e fui estudando e analisando de uma forma mais crítica alguns conteúdos inclusive participei já em algumas formações da Agile, HR e Design Thinking uma delas a última delas foi aqui com o Scope por isso eu não estou aqui de todo a falar-vos como especialista mas sim a dar-vos alguns exemplos que ilustram o meu contacto inicial com a mentalidade ágil e como é que isso acabou por moldar e impactar o meu trabalho gostaria de vos dar dois exemplos rápidos e que tem a ver exatamente com aqueles dois processos prioritários em que trabalhei que foi o recrutamento e o onboarding no recrutamento inicialmente o meu maior foco foi na parte de sourcing ou seja aquilo que eu precisava de fazer era encontrar as fontes de recrutamento mais adequadas para ter um volume de candidatos que depois me permitisse fazer então uma seleção quando cheguei à parte da seleção percebi muito rapidamente que precisava de ajuda da equipa na avaliação técnica e pensei ups, agora é que vão ser elas eu vou precisar de ajuda e as pessoas estão super ocupadas e provavelmente não vão conseguir ajudar mas rapidamente percebi que a equipa não só estava disponível para ajudar como também para dar feedback sobre o processo depois de alguns erros de casting em que eventualmente selecionámos as pessoas que não tinham o perfil mais adequado sentimos a necessidade de uniformizar a forma como a avaliação técnica era feita criando um guião mais estruturado em que fosse possível comparar candidatos que fossem entrevistados e avaliados por diferentes pessoas aquilo que acabou por acontecer foi que o conjunto de pessoas ou as pessoas que participavam nas entrevistas acabaram por se organizar de forma completamente espontânea e acabaram por entregar e fazer uma proposta sobre como essa avaliação técnica deveria ser feita portanto e neste momento essa componente avaliativa não sou de todo eu que sou owner desse processo acabam por ser estas pessoas que são owners deste processo e que inclusive fazem a formação das novas pessoas que precisam que entram nestes processos de recrutamento enquanto entrevistadores este é um dos exemplos de como de repente toda a empresa acabou por me ajudar a resolver uma questão que de outra forma poderia ser vista apenas como uma questão dos recursos humanos em termos de ferramentas eu quando cheguei usavam o Trello para a gestão de candidaturas nunca tinha trabalhado nem com Trello nem sabia o que é que era giras nem nada desse tipo de ferramentas mas e portanto foi a minha primeira abordagem mas mais tarde senti necessidade de ter uma ATS uma Application Tracking Systems para conseguir ir controlando e girindo candidaturas de forma mais proativa contudo uma das coisas que decidi manter foi uma Kanban Board ou seja dificilmente consegui voltar voltar atrás e na realidade a facilidade que essa board me traz em termos de processo eu não consigo resolver de outra forma portanto eu muito rapidamente consigo perceber quantas pessoas têm em processo para que jobs em que fases quanto tempo é que elas estão paradas em cada uma dos steps e quais é que são as pessoas mais prioritárias e portanto a partir do momento em que comecei a utilizar a Kanban Board para utilizar e para estruturar todo o meu processo ou acima de tudo para controlar o meu processo de recrutamento não volta atrás portanto continua a usá-la este no fundo era o exemplo que eu trazia para vocês aqui em termos de recrutamento o outro exemplo que vos queria dar tem exatamente a ver com outro processo que é a parte do onboarding ou seja depois de eu recrutar as pessoas era preciso formá-las em OutSystems para rookies rookies são no fundo pessoas que têm muito pouca experiência e que as pessoas nós chamamos-lhes rookies para essas pessoas isto envolve duas fases primeiro estudar e visualizar conteúdos sobre OutSystems e depois construir uma aplicação para aplicar e treinar conhecimentos primeira parte estava a correr suficientemente bem mas quando a pessoa quando o newcomer chegava à segunda fase ou à segunda fase que era a fase do projeto nós muitas vezes ainda não tínhamos escolhido o projeto e a equipa tinha dificuldade em dar-lhe o apoio que ele precisava ou seja numa primeira fase aquilo que fizemos foi estruturámos uma lista de conteúdos e fomos pedindo ideias para projetos quando estas ideias começaram a escassear alargámos a nossa procura e chegámos à conclusão que havia ideias mas que ninguém as reunia e desenvolvia com base nesta questão criámos uma uma aplicação chamada Ideas onde todos podiam contribuir e percebemos também que era importante ter uma pessoa específica responsável pelo processo de onboarding e por isso cada newcomer passou a ter aquilo que nós chamamos de um trainer passámos também a fazer uma coisa fundamental e que eu acho que foi e que mudou aqui um bocadinho as regras do jogo foi que passámos a pedir feedback ao newcomer e ao trainer sobre todo o processo o que é que chegamos à conclusão do lado do newcomer havia muita curiosidade sobre o que era trabalhar em projeto e do lado do trainer às vezes havia dificuldade em acompanhar o projeto interno quando o trabalho na área de delivery aumentava qual é que foi a fase seguinte percebemos que precisávamos de uma equipa dedicada a estes processos que neste momento já existe e que se chama Education Team que não só preparava o projeto como também acompanhava o projeto de acordo com a metodologia Scrum dando também apoio ao trainer em fases mais complicadas este exemplo que vos dou é só para vos ilustrar que eu não fiz este processo não foi um processo que foi feito em bulk ou seja eu não tentei à partida ter este processo definido para todas as jobs que temos focámos apenas nas mais críticas e fomos testando várias alternativas recolhendo feedback fazendo as alterações necessárias e voltámos a repetir este processo várias vezes e por isso ainda estamos longe de terminar e todas as novas fases nos levantam questões que têm que ser melhoradas e que têm que seguir sendo melhoradas no futuro neste momento uma das tendo em conta o feedback que nos dão foi chegámos à conclusão que o onboarding está a funcionar bastante bem mas que quando as pessoas passam do processo de onboarding para serem integrados nos projetos que às vezes ficam um bocadinho perdidas portanto chegamos à conclusão que assim como há este assim como há como existem estes buracos entre aspas na jornada do colaborador que se calhar existem outros e estamos a considerar a hipótese de eventualmente utilizar o design thinking para conseguirmos perceber e estabelecer aqui a jornada do colaborador ou seja estes desafios foram desafios mais iniciais mas a verdade é que à medida que a empresa vai crescendo o tipo de desafios que temos pela frente mudam e neste momento temos outros desafios temos três que são os grandes desafios que eu tenho para 2022 neste momento e que provavelmente se calhar daqui a dois ou três meses já não serão estes já não serão estes poderão vir a ser outros o primeiro deles tem a ver com a diversidade nós neste momento já temos também equipas noutros países nomeadamente na Malásia e na Índia e portanto neste momento temos uma grande diversidade cultural ou seja para além de termos garantir que os processos que utilizamos de entrega são semelhantes temos que garantir que também temos respeito e que entendemos as várias as diferentes nuances culturais temos outro desafio que é a cultura de feedback nós neste momento ainda temos um processo bastante temos um processo ainda bastante tradicional de gestão de pessoas com já algumas componentes interessantes portanto não avalemos só o desempenho individual temos também aqui mecanismos temos aquilo que chamamos os project retrospective que nos permite fazer uma avaliação da equipa uma avaliação 360 da equipa quando os projetos terminam contudo queríamos avançar para uma cultura de feedback ou seja em vez de termos estes momentos fixos ao longo do ano eventualmente termos termos aqui feedback constante das pessoas contudo aquilo a conclusão a que temos chegado é que ainda precisamos de trabalhar mais a cultura de feedback e garantir que as pessoas se sentem suficientemente seguras para receber e para dar feedback outro dos desafios que temos é a arte de dizer não é a capacidade que nós temos que dizer não ao cliente certo é a capacidade de dizer que não conseguimos entregar um determinado projeto numa altura específica e portanto estes são os três os três principais desafios que neste momento a Duitlina atravessa e nestes desafios eu acho que já há aqui um shift ou seja já um shift não só da tentativa de implementar a agilidade nos recursos humanos mas sim os recursos humanos a ajudarem a própria empresa a continuar a ser ágil e portanto espero que esta partilha vos tenha ajudado de alguma forma foram apenas alguns exemplos acho que ainda temos muito trabalho pela frente mas estou muito entusiasmada com este percurso de transformação de transformação ágil e estou disponível para as vossas questões muito obrigada Obrigado nós Rita ter noção destes casos práticos é muito interessante e eu vou deixar já aqui o convite para você ir à nossa pós-graduação partilhar este este seu ponto de vista nós temos a nossa pós-graduação agora com a nova vamos lançar a segunda edição e vamos ter convidados especiais nesta segunda edição e a Rita fica já convidada para ir lá passar o seu ponto de vista porque é muito importante ter noção destas dificuldades que são as do dia-a-dia não é só a parte teórica depois a prática eu vou então agora chamar as nossas oradoras todas para que possamos ir para o nosso momento de perguntas e respostas aqui a Aline a Carmen a Carmen e a Simona já temos aqui algumas perguntas para responder faço então a primeira questão aqui à Simona que é ao criarmos várias oportunidades em que damos prioridade às mulheres não estaríamos também de certo modo a tirar lugar a alguns homens realmente merecedores a história diz que não que nós já somos metade das mulheres do mundo e o que a gente está fazendo é uma questão de equalização o próprio plano da da comissão europeia e os planos aqui de América Latina e demais planos do mundo eles têm ali orientações de como a gente pode mitigar esses riscos de possíveis injustiças mas o que a gente tem visto aí de dados é que a injustiça não ocorre o que acontecia mesmo era a falta de oportunidade pela nossa mentalidade ainda direcionada pelos nossos vieses inconscientes de que os homens estariam mais preparados mas a gente tem visto que as mulheres estudam mais se aprofundam mais porque elas inclusive lidando com essa falta de oportunidade elas sofrem mais do que a psicologia chama de síndrome de impostora então a gente nunca nos nós nunca nos achamos preparadas o suficiente nunca nos percebemos preparadas e pra ir lidando com essa síndrome de que a gente tá pegando o lugar que não é nosso a gente estuda 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 e se aprofunda então a realidade é que a gente tá sim muito preparada pra concorrer e com justiça o que falta são essas vagas essas oportunidades propositivas que os planos estão nos ajudando a endereçar porque lidam com os nossos vieses inconscientes há muitos séculos a gente vem ouvindo que os homens estão mais preparados ou são melhores pra alguns cargos e papéis em algumas indústrias como a gente falou bastante aqui da indústria de tecnologia tá mas não é real a gente só precisa entender e dar esse ouvidos de ouvir pras mulheres muito bem educadas e profundas aí naquilo que se propõe a fazer Obrigada Simona agora tenho duas questões para a Carmen Carmen com o nível de experiência e conhecimento que tem diria que faz sentido com que nível de experiência e conhecimento é que você diria que faz sentido prestar mentoria a alguém ou seja ou basta apenas ser mais experiente qual é que é o seu ponto de vista em relação a isto Bem o processo de mentoria obviamente pressupõe que o mentor também tenha alguns skills não é só o facto de ter experiência que era o que eu vos dizia não só a capacidade de de se colocar no lugar do outro da curiosidade de de não não cair na tentação de estar a dar as soluções não é não nos queremos o mentor não se substitui a um consultor e é diferente também não é no processo de consultoria faz parte eu sempre que faço um projeto de consultoria eu analiso e trago o meu conhecimento também para conseguirmos definir soluções ali não é mas sou eu que trago esse contributo numa relação de mentoring eu não não estou a dar as soluções a ninguém o que acontece é que em conjunto eu e a minha mente conseguimos olhar para as para as situações eu dou o meu contributo olha repara nesta situação olha houve uma uma empresa onde eu trabalhei tivemos este desafio fizemos desta forma ou olha atenção porque pode haver aqui algumas coisas que é importante trabalhar e isto significa obviamente para além para além desta minha experiência também a capacidade de estruturar a conversa isto aprende-se não é também a fazer a parte da mentoria por isso eu acho que o nível de experiência depende nós vemos hoje nas organizações muitos jovens a fazerem mentoria a pessoas que estão há mais anos na organização por exemplo naquilo que eu vos dizia no que tem a ver com a agilidade no que tem a ver com a utilização de ferramentas mais tecnológicas e isto não significa que a pessoa tenha muitos anos de experiência significa que a pessoa tem sim esta capacidade também de transmitir a informação não sei se respondi Sofia espero espero que tenha que tenha ficado respondida se não também pode colocar aqui ou levanta a mão e eu dou-lhe a voz pronto até lá passarei aqui pronto a Sofia diz que sim respondeu mas temos temos aqui mais uma pergunta para si Carmen da Iris que diz Carmen pode indicar quais os grupos de mentoring em que participa eu neste momento estou na Associação Portuguesa de Mentoring na AP Mentor e na MCC Portugal e na Global também são os locais onde eu estou certificada e onde estou como mentor agora temos aqui uma pergunta da Simone para a Rita Simone quero fazer a sua pergunta à Rita aqui em voz alta ou quero que eu leia posso perguntar adorei o testemunho da Rita aliás gostei de todas as falas mas Rita aqui no Brasil é muito sutil a gente inclusive tem legislação para prevenir isso mas é muito sutil aqui a confusão entre feedback 360 de forma transparente e as pessoas quererem usar para um feedback pessoal para dar aquela espetadinha e às vezes até tangencia ou assédio como é que vocês lidam com essa questão em Portugal bom eu já vi realidades diferentes ou seja eu já tive se calhar no passado e noutras empresas onde tive muito mais essa experiência de aproveitar aqui o feedback para não só para no fundo para dar que no fundo não é feedback no fundo é quase como mandar recado é o é o é dar ou no fundo é dar aquela é dar é aproveitar a oportunidade para passar informação que efetivamente não é útil para a pessoa e é para passar recados ou o que é que seja de facto agora nesta minha experiência mais recente não tenho de todo não tenho de todo essa essa experiência a dificuldade que eu tenho com o feedback de 360 graus tal como tinha dito ainda há pouco tem muito mais a ver com o facto de as pessoas serem acharem que ao dar feedback ou seja ao dizer exatamente o que é que acham das outras pessoas que podem feri-las ou magoá-las ou que podem não lhes ou que podem não ou que podem estar a prejudicá-las e portanto a dificuldade que eu tenho é mais em dizer não desde que o feedback seja positivo por favor digam exatamente o que é que acham porque o facto de não dizerem faz com que as pessoas que estão à vossa volta não cresçam portanto a experiência que eu tenho neste momento é quase a contrária que é pôr as pessoas a dizer efetivamente o que acham das outras no sentido de ajudarem as outras pessoas a crescer e o facto de estar a dizer só coisas boas não as ajuda em nada sim mas de facto percebo o que é que estavas a dizer acho que acho que noutros contextos sim muitas vezes o feedback 360 pode não ter pode não ser uma coisa tão positiva e até quase um bocadinho tóxica na realidade é um moral né sim eu tenho uma pergunta para a Rita Rita eu trabalho com times de várias regiões né e a gente tem pessoas europeias no nosso time e a gente entende que a questão cultural ela é bem diferente né na questão do feedback de falar de ser objetivo o brasileiro às vezes tem um pouco de amolecer um pouco para depois falar dar o feedback e tudo mais né como você encara isso dessa questão cultural né quando tem as culturas que agora todo mundo trabalhando home office tem essa mesclagem cultural tudo globalizado como você vê assim por exemplo na sua empresa essa questão multicultural e assim ainda falando de agilidade que é transparência que traz tudo à tona como você encara isso sim é um desafio é um desafio grande ou seja nós estamos muito habituados a trabalhar por exemplo com brasileiros muito mesmo temos várias pessoas brasileiras a trabalhar connosco e portanto acho que de alguma forma já estamos muito adaptados à forma de ser e à forma de estar dos brasileiros e das brasileiras e portanto nesse aspecto acho que foi sendo uma acomodação foi de agrinho mas efetivamente acho que as coisas já resultam bem agora quando estamos aqui agora a nossa dificuldade tem sido se calhar mais por exemplo no caso da Índia e da Malásia estamos ainda a tentar perceber porque há coisas que são muito óbvias para nós e que depois esbarramos esbarramos completamente e portanto eu acho que não há não há aqui não há aqui fórmulas mas eu acho que acima de tudo é manter uma postura de abertura a pessoa ficar atenta e não e basicamente não se precipitar nos julgamentos que faz sobre as outras pessoas e perceber o que é que é cultural e o que é que é específico de cada uma das pessoas eu acho que também se tem que entender isto e tentar também de alguma forma sensibilizar a equipa para que existem essas diferenças e que essas diferenças são reais como é que as vamos endereçar? ainda estamos a tentar perceber acho que temos que falar com a equipe e temos que falar com as pessoas para conseguir perceber efetivamente qual é que é a melhor forma de ultrapassarmos estas questões obrigada obrigada eu posso fazer uma pergunta a todas aqui mais numa consideração de opinião vocês acham que as metodologias ágeis e os métodos ágeis serviam como gatilho para equipar o empoderamento da mulher para ter uma voz ativa nas organizações acham que isto criou uma melhoria ao longo do tempo porque as metodologias já estão connosco há muitos anos e tem tido o crescimento e se isso ajudou a mulher a ter um papel mais ativo nas empresas de hoje gostava de ter um bocadinho a opinião de cada uma é de início não né porque o próprio manifesto é escrito por 17 homens então a gente nem está considerado ali na escrita do manifesto mas a oportunidade foi gerada e nós estamos sabendo usar muito bem a oportunidade gerada aqui até com a nossa visão humanitária os nossos soft skills que estão sendo cobrados ali para a agilidade eu acho que a gente está usando bem sabendo se colocar e se colocando em grandes empresas né meu exemplo aqui é um existem outras coisas que convergem mas liderar a transformação ágil e digital da bolsa de valores é uma oportunidade que que só assim não se encontrou no mercado enquanto seleção enquanto atração não era uma vaga propositiva feminina exclusiva foi o meu conhecimento que trouxe isso à tona e que está fazendo isso acontecer então e tem outras mulheres em situação parecidas no Brasil e a gente tem visto isso pelo mundo todo né então nós soubemos usar essa oportunidade muito bem e alinhar aí com os nossos soft skills mas de novo né de início não nós não fomos consideradas é trazendo um pouco colaborando aí com a Simone né o ambiente ainda é bem masculino né tem muito incentivo nas empresas né trazendo papéis femininos então eu já vi vários amigos meus pedindo sugerindo que indicassem mulheres né tem esse movimento ainda e ainda bem né que as empresas estão valorizando isso trazendo mais mulheres para liderança a agilidade ela eu acredito que como a Simone falou no começo não mas agora com a questão dos soft skills né femininos de trazer isso mais à tona eu acho que ajuda facilita dar uma abertura maior para a mulher né que envolvimento ali com pessoas tá e eu entendo que isso tende a mudar né eu acho que no começo realmente mais difícil mas eu acho que isso tende a mudar não só na agilidade mas em outras áreas também eu acho eu acho que esta esta questão da agilidade que está a sair de um âmbito apenas da área da tecnologia para ser trabalhado em todas as áreas da organização nomeadamente agora que estamos a trabalhar tanto também na área dos recursos humanos que é maioritariamente uma área feminina não é os recursos humanos é onde encontramos mais senhoras eu acho que deixa para mim fica um bocadinho de parte essa questão de ser de ser um propósito tão masculino para ser um propósito que é transversal a todas as pessoas na organização acho que é uma oportunidade fantástica para uma mulher poder ter um papel também aqui diferente de liderança até do próprio projeto que esteja a ser realizado não é? porque pode ter oportunidade de ter de ser scrum manager ou de ser product owner não é? se estivermos a trabalhar por exemplo em metodologias scrum e a pessoa pode ter esta oportunidade também de liderar de mostrar o seu papel a sua capacidade de comunicação a sua capacidade de influência a sua capacidade de gestão de pessoas de motivação e acho que isso é é poderoso não é? e é empoderante também o sentirmos o retorno daquilo que é o trabalho de realizar não só pela possibilidade de realizar esse trabalho mas também pelo retorno que é possível ter porque como diziam a mulher penso que a Simone estava a falar disso a mulher pela sua capacidade de empatizar de escutar de se calhar do seu humanismo para a relação e para a liderança acho que é interessantíssimo neste ponto e a agilidade acho que nos permite muito mais esta transversalidade de papéis do que uma estrutura muito hierarquizada com o que não tem pensado tenho aqui uma última pergunta para vocês eu gostava muito de ouvir o feedback daqui de algum dos senhores presentes mas nenhum se manifesta então tenho aqui uma última pergunta que seria se vocês gostariam de deixar algumas palavras para as mulheres que atuam nas vossas áreas em cada uma das vossas áreas eu gostava de dizer uma coisa porque ao fim ao cabo a minha apresentação foi aquela em que eu não falei especificamente sobre a questão das mulheres ou seja acabou por ser aqui uma apresentação mais genérica ainda há pouco eu acho que era a Simone estava a falar do síndrome do impostor não é? falou um bocadinho sobre isso eu acho que infelizmente ainda existe ainda existe desigualdade a desigualdade acontece principalmente no mundo do trabalho depende muito dos setores eu trabalho num setor onde há muito mais homens do que mulheres ainda que na realidade que eu tenha nos cargos de gestão temos uma grande paridade entre homens entre homens e mulheres mas eu acho que acima de tudo aquilo que aquilo que eu acho que é importante é as mulheres as raparigas e as mulheres sentirem que têm direito às coisas e que têm tanto direito como os homens e que e que ou seja à partida não serem elas mesmas a limitar-se ok? e não deixarem de alguma forma que aquilo que está à volta delas as desvio do caminho que é um caminho que devia ser um caminho delas eu acho que isso é importante e eu acho que aqui somos todos responsáveis enquanto mães enquanto outras mulheres também em garantir que é esta a mensagem que é transmitida às minas e às jovens mulheres que é quer dizer tens direito tens direito a chegar lá não deixes que ninguém te diga te diga o contrário Muito bem Rita É mesmo isso Sim Não sei se alguém tem mais alguma questão ou se há mais alguma coisa que vocês estão sendo acrescentadas Sim o que eu falo é o seguinte as mulheres elas têm um potencial muito grande tem uma força tem uma coisa interior ali a mulher gera um filho então nós temos superpoderes eu acredito no mundo igualitário não igualitário mas que cada um reconheça sua força as mulheres tem sua força os homens tem sua força e como eu disse agilidade e tudo é para ambos cada um com a sua força que o mundo seja mais equalitário então assim hoje eu vejo muitas mulheres eu convivo com pessoas de diversas faixas etárias então a gente entende o que aconteceu em cada momento da história em cada momento de tudo isso eu vivi nos anos 90 então a gente vê muita coisa hoje diferente do que acontecia antes e eu falo para as mulheres por mais mulheres na liderança por mais mulheres em todos os lugares por mais mulheres junto com os homens fazendo as coisas acontecerem e não só no mercado de trabalho no mundo também por tudo que a gente está passando por tudo que está acontecendo eu vejo uma força muito grande dessa união cada um com a sua força cada um com a sua capability então eu acho que não ter a síndrome do impostor e acreditar mais em si não deixar ninguém te colocar para baixo ninguém achar que você não pode assim todo mundo pode cada um na sua capability e unir estes esforços este know-how e as soft skills de todos para melhorar o nosso dia-a-dia seja pessoal ou profissional pronto temos aqui algumas mensagens aqui a Marta tem uma questão ainda para a Aline que diz boa tarde da sua experiência como percorrer um caminho de transformação agile que não seja um objetivo organizacional mas interno bottom up e obter suporte management Rita Aline Oi estou aqui a Rita travou para mim também travou para mim bom eu vou responder a Marta aqui Marta como percorrer um caminho de transformação agile que não seja objetivo organizacional dá para fazer isso dá para seguir essa trilha de agilidade dentro da sua estrutura dentro da sua área e você e você conseguir o suporte isso é mais dolorido mais longe você conseguir avançar com isso do que se fosse top down que a gente fala quando a empresa não está com a estrutura toda voltada com aquele olhar para a transformação ágil dá para fazer já vi isso acontecer em alguns lugares mas em algum momento a organização viu isso e fez o movimento contrário porque nas grandes organizações esse movimento normalmente para dar certo é top down mas em empresas menores que eu já vi isso acontecer o bottom up ele funciona e mostrando o seguinte com organização com métricas com fatos aí você consegue mostrar para o suporte para a gerência que você consegue sim fazer essa transformação pelo menos na sua área pronto e estamos aqui quase a chegar ao final eu gostava só de terminar aqui com esta mensagem que o Silvino Henriques partilhou connosco aqui no chat em que ele diz que deixar a nota de que as questões de género são antes mais uma questão de humanidade a forma como vivemos a nossa humanidade é cada vez mais importante e a infeliz guerra que vivemos é exemplo disso como pai de uma pequenota de dois anos só posso ansiar por um futuro cada vez mais justo e inclusivo pelos testemunhos de hoje só posso estar otimista obrigado e acho que esta é uma ótima forma de terminarmos aqui o nosso webinar agradeço a todos pela vossa presença aqui sei que o tempo o tempo de todos é escasso e por isso estamos muito gratos por todos os participantes que estiveram aqui connosco e que partilharam o seu tempo connosco obrigada a vocês mais uma vez às nossas super oradoras obrigada e um pouco convido e um resto bom dia a todas as mulheres obrigada pessoal obrigada obrigada tchau 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 tchau